Olá meus queridos, bem-vindos ao TheFelix. Eu sou o Fê e bora para o game de hoje. Bom, esse jogo aqui chama Burrito Bison. É um jogo de Browns e você acha ele pelo Google, é só digitar o nome lá no Google que você consegue encontrar, é facinho. Olá, eu sou um lutador de lucha livre. Eu preciso ir ao mercado fazer umas compras. Oh, doces, adoro doces. Não, os doces me pegaram. E agora? Onde estou? Estou preso. Estou em uma jaula. Oh, meu Deus. Legal que mistura o inglês com o espanhol americano. Oh, meu Deus. Estou em um circo. Preso em um circo. Tem doces, coloridos, ursinhos. Os ursinhos com a bandeira branca da paz falsa. Vamos começar. Bom, então pelo que eu entendi aqui, os ursinhos de gom prenderam a gente aqui num circo pra gente lutar pro entretenimento deles. Use a roda pra se lançar. Beleza. Use a barra de espaço. Pra ativar o foguete. Ok. Ah, beleza. Aí a gente bate mais forte nas varinhas de gom. Pelo que eu entendi aqui, não é pra lutar lá na arena. É pra tentar fugir. Beleza. Bate. Senta. Kika, 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 kika. De novo. Vamos lá. Aí. Parece que quando você acerta aquele bolachão ali, você ganha mais dinheiro e vai mais longe também. Tem uns ursinhos de goma de outra cor aqui. Um tá carregando uma bomba. O outro tá com um cap policial. Eu acho que eu tenho que acertar eles. Olha esse que legal. Quando você acerta esse ursinho, você vai mais alto. Entendi. Então o balão dele faz eu ir mais alto. Olha o policial. Ah não. Não posso cair no policial que ele me prende. Vamos lá no shopping. Ok. Essa calça com foguetes. Aumenta o número de vezes que você pode usar o foguet. Parece bom. Não dá pra comprar mais nada. Bora. Foi. Porrada no bolachão. Pula, pula, pula. Passa o ursinho. Isso. De novo. Isso. O bom é que quanto mais os ursinhos acertam, mais grana eu ganho e dá pra evoluir mais coisas. De novo. Ó. Porrada no bolachão de novo. Ficou bom em acertar esse cara. Ah. Se eu usar o foguet em cima do ursinho policial, eu acabo com ele e ele não me prende. Vamos pro shopping. A chance de eu conseguir dinheiro aumenta. Quero esse aqui. Nossa, agora é tudo caro aqui, né? Você perde menos velocidade quando você se chocar com uma porta ou com um policial. Bom, não achei nenhuma porta ainda, então vou deixar esse aqui pra depois. As gomas, os ursinhos de goma faz você perder menos velocidade e mais alto. Bom, também preciso desse. Vamos. Hum, errei o bolachão dessa vez. Ó, tinha um ursinho de goma verde ali carregando um saco de dinheiro. Ixi, polícia. Polícia me parou. De novo. Ah, agora acertei o bolachão. Ó. Boa. Vamos, vamos, vamos. Quanto mais acertar, melhor. Boa. Quica, quica, quica. Dinheiro. Quando você bate nesse ursinho de goma, você ganha mais dinheiro. Cicou, cicou, cicou. Ah, achei uma porta. Você precisa conseguir mais velocidade pra quebrar as portas gigantes. É, tá difícil aqui, mas vamos lá pro shopping. Olha ali um ursinho com a goma. Ah, peguei. Clique repetidamente o mais rápido possível pra ganhar altura e velocidade extra. Vai, 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 vai. Ah, pouca coisa. Pouquíssima coisa. Vamos pegar o dinheiro. Nem dinheiro. Foge de mim, não dinheiro. Parece a vida real. Dinheiro fugindo de mim. Eu preciso juntar dois e quinhentos, que é pra comprar um negócio que lança mais velocidade. Habilitar mais uma. Ah, agora eu peguei o dinheiro. Ô, policial. Não consegui. Ó, só mais uma eu consigo. Boa. Cheguei lá. Cheguei lá no alto, Joe. Mais um. Mais um. Mais um foguete. Ó, uma bomba. Clica, 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 clica. Ah, quebrei a porta. Ó, tanto de grana que eu tô ganhando. Money, money, money. Money. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Bom, pessoal. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, que é agora que eu passei pela primeira porta. E eu acho que eu vou fazer isso aqui em série. Então provavelmente vai ter mais um capítulo ou dois. Depende de quantas portas forem que eu tiver que quebrar aqui. E é isso aí. Valeu por ter acompanhado a gameplay. Até mais. Abraço. Abraço.